Bom dia, boa tarde, boa noite, está aí minha saudação, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Então, gente, você vai conhecer aí a localidade de Aguadranove, um distrito aqui no município de Lapão. Vamos aí, acompanhe esse vídeo aí. Hoje está acontecendo a feira livre aqui nessa localidade. Aí, a esquerda e a feira que acontece todos os domingos, tem essa praça aí, vou entrando aqui nessa rua e vamos dar uma volta aqui. O momento que estou gravando aqui, gente, olha como está além do céu. Podendo chover a qualquer hora, você está vendo que choveu, você está vendo essas forças d'água aí. E aqui é mais uma localidade na região deles, aqui no nosso sertão da Bahia. Vou leitando essa carona para você viajar comigo aí, conhecer. Essa localidade aqui eu tenho minhas irmãs, tenho um irmão que mora aqui, tenho meus sobrinhos. Vamos conhecendo aí as ruas de Aguadranove. Você viajando comigo aí, gente. É você que se encontrei em qualquer estado aqui do nosso Brasil, Brasil, em qualquer parte aí do mundo. É o nordeste do Brasil aqui, é o estado da Bahia. Estou aqui dentro do município de Labão. Aí a praça que eu estava falando aí no início, passei do outro lado, agora já estou aqui. Olha aí, à direita aí, do outro lado dessa praça, está acontecendo a feira livre. Gente, você que ainda não é inscrito, que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber aí de primeira mão quando postarmos vídeos. Postamos vídeos constantemente, mostrando aqui a nossa Bahia. Já estou chegando aqui nessa praça, aí olha à direita aí nessa praça. Você está vendo aí um zoológico, um zoológico artificial, esses animais aí, olha, passando de presa ali, tem mais algumas ruas aí para a gente mostrar, e eu tenho outros vídeos aí mostrando essa braça. Aí, à esquerda, é uma antiga escola, a qual eu estudei aí no final dos anos 80. Esse pé de barriguda aqui, pé de barriguda, se eu não for centenário, mas passa perto. Essas ruas aqui, eu ainda não estou conhecendo também, essas ruas aqui, ainda não passei por elas. São as ruas novas aqui. Vamos dizer assim, um bairro aqui, de aguada nova. É, então acho que eu vou retornar aqui, tem mais algumas ruas ali para mostrar aí para todos vocês. Dando uma ré aqui e vou seguir. E aí, muito obrigado, e a você que está do outro lado, aí nos assistindo. Tenho o prazer em registrar essas imagens para você contemplar aí o nosso sertão. Novamente, esse pé de barriguda, olha aí essa praça. E à direita ficou a escola que eu falei. Olha aí, olha aí, olha aí, essa praça tem esse balco aí para eventos. É a Guadanova. Distrito de Aguadanova, município de Lapão. Aqui na Bahia. Olha aqui, gente. Essa rua aqui, próximo à direita, aí é onde está acontecendo a feira, é a Rua Militão. A maior rua aqui de Aguadanova. Uma das primeiras ruas aqui de Aguadanova. E essa feira de Aguadanova tem muitos anos, pois eu era menino e eu vinha para essa feira com minha mãe. Minha saudosa mãe. Vamos conhecendo aí, gente, algumas ruas aqui de Aguadanova. As principais ruas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É um domingo em Aguadanova, município de Labão. É um dia de chuva aqui na nossa região. É você com seu amigo Marcos Antônio, do Marcos Gaspar Sertã Baiano. É deixando o Brasil e o mundo aí conhecendo as localidades na Bahia. As cidades, os povoados, as estradas. Nós mostramos também ali a Chapada Diamantina. As cidades, os povoados, os morros, os rios, cachoeiras. E as estradas ali, que tem muitos morros. E paisagens belíssimas mesmo. Então nós temos muitos vídeos aí, você pode procurar aqui. E viajamos constantemente ali para a Chapada. Registrando as imagens ali daquelas localidades. E aí tem muitas cidades históricas. Eu tenho vídeo aí mostrando muitas cidades ali. Você que gosta de contemplar aí as localidades. Gosta de estar vendo aqui o nosso sertão. Você está no lugar certo. Está com Marcos Gaspar Sertão Baiano. Mais uma vez, lembrando a você aí. Deixe seu joinha. Deixe também sua inscrição. Você que ainda não é inscrito. Estou pegando aqui a pista. E vou agradecendo a todos vocês aí. Deixando meu abraço. E aí a direita são a escola que tem aqui. Então entra. Tchau.